Era um dia ensolarado, o vento sopra levemente, era a final do primeiro semestre. A escola tinha um programa para adaptação de alunos especiais, tal como distúrbios mentais, hurtos violentos e até mesmo psicóticos. Outros sofreram grandes traumas na infância, outros possuíam terríveis problemas e mania. Então a escola providenciava esse projeto de inclusão, o reinclusão na sociedade. O fato que sempre chama a minha atenção é um garoto, um frágil garoto, sempre no seu canto, sempre isolado. Não sei o seu problema, não ligo em não saber. Mas o que me irrita é que ele sempre é abatido pelos demais, pelas demais pessoas, as demais entidades, aqueles que se julgam sadios, normais. Eu não posso dizer que sou um exemplo de pessoa, tenho meus problemas também, vendo ao meu redor outras pessoas fazendo isso, pessoas normais. O que é normal? Volta deste lugar posso indicar pessoas que são mais civilizadas do que outras pessoas que se julgam normais. O mesmo garoto talvez seja algo melhor do que aqueles que lhe ferem, apenas necessita de um empurrão, uma força, alguém com quem ele possa confiar. Várias pessoas aqui andam em grupo, andam juntas. Por que ele não pode fazer o mesmo? Ao caminhar mais um pouco, chego a ver algo que chama a minha atenção. Um ciclo que tende a se repetir todos os dias. As mesmas pessoas que antes agrediam um pobre garoto, desta vez agrediam uma garota. Mas ela é capaz de lutar, não é apenas um espírito reprimido. Ao ver o ciclo se quebrar, ver a menina ainda de cabeça erguida. Minha eterna curiosidade leva-me a conversar com a garota, que antes sofrer agressões. Fatos interessantes saem da boca das antes almas penadas. Agora vejo que nem tudo é o que o exterior mostra, são personalidades fortes, persistentes. Apenas não tenha força o suficiente para se impor, digo. Não me entenda mal, como havia dito antes, a garota tinha uma personalidade muito forte, quase explosiva. O que me preocupa é o garoto. Estou me preocupando, até estou surpreso com esse fato. O sol acaba nascendo como todos os dias. Nada muito interessante. Ou mais tinha uma ideia de tentar combinar as duas almas penadas juntas. Afinal, a menina necessitava de alguma companhia naquela escola lotada de lobos. Ninguém deve andar sozinho naquele lugar. Minha sorte é que sou invisível. Igual ao ar, estou sempre lá. Mas ninguém pode ver ou se preocupa em ver. Mas o garoto era muito mais que visível, sendo assim. Minha maior preocupação no momento, ele necessitava de alguém com quem confiar. Estava pronto para colocar em prática no plano. Nada muito elaborado, apenas consistia em juntar duas personalidades. Quem sabe assim, eles não conseguiam seguir em frente na sua vida. Começo conversando com a garota primeiro. Ela aparentava ser mais sociável que o outro. E estava correto. Logo, queria fazer com que o garoto fosse ao mesmo local que havia combinado com a garota mais tarde. Até mesmo tive a oportunidade de presenciar mais um assalto de fúria dos opressores. Porém, consegui convencê-los de que não era um bom momento, nem uma boa hora. Quando seria uma boa hora para isso? É uma boa pergunta. Mas isso é um outro tópico. Naquela hora, estávamos em um local calmo, sento de qualquer pessoa que poderia fazer mal. Para eles ou para mim mesmo, queria que tudo fosse bem nesse encontro. E como havia cogitado, tudo correu bem. Até mesmo bem demais. As duas almas estavam conversando, chegando até mesmo a me esquecer. Me excluir, como sempre. Deixando aquele momento apenas deles. Estavam, enfim, na paz. Logo ao notar toda essa composição ao meu redor, me retiro. Eles não se preocupam em olhar ou perguntar algo. Mas não que fosse isso importante. Minha tarefa estava feita. No dia seguinte, já era possível encontrar um pouco de paz na escola. Em tempo ensolarado, como sempre. Afinal, era verão e esse clima era bem triste nesta época. Mas era possível ver um sentimento de paz no local. Tudo estava calmo, lento e sereno. Isso deveria ser ao fato que no meio de várias pessoas, as mais agressivas estavam acomodadas. As duas almas estavam livres, enfim, para seguir suas vidas. Gosto dos problemas dos outros. Acho mais interessante e importante que o meu. Mesmo o meu sendo grave. Afinal, no meio desse amontoado de gente, seria interessante deixar as diversidades do lado e tentar conviver um pouco melhor. Não quero mudar o mundo, nem pretendo. Vale a pena. Meu tempo é curto demais para perder tempo. Banalidades. Mas posso dizer que consegui mudar o mundo de dois sujeitos. E isso, para mim, é o mais importante. Estava feliz, mas ou apenas por um breve momento. Afinal, o tempo não para. E nossas ampulhetas continuam a rodar. Mas dificilmente ele será interessante se não tentarmos uma coisa nova. Fazer algo de interessante, algo único. Mas então você pode se perguntar qual o meu problema. Bem, se ainda estiver aqui, eu lhe conto. Mas você irá se esquecer rápido. E deveria mesmo. E então seria apenas uma memória breve. Voando no ar. E aí Legenda Adriana Zanotto